Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a desenhar roupas, tá? Então eu trouxe três modelos de peças de roupas e eu vou ensinar aqui, são dicas bem facinhas, bem rapidinho, então o vídeo não vai ficar muito longo. Então vamos lá, eu vou desenhar aqui agora uma saia, tá? Então eu vou fazer tipo um retângulo, só que ele é mais aberto para os lados. Aí eu passo uma linha aqui embaixo e agora vem a dica, para fazer a saia godê, para ela ficar com aquele caimento bonito, né? Dar aquela impressão de tecido mesmo no desenho, vocês façam ondas, da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, ó, na barra da saia. E depois você vai puxar linhas, ó lá, vai ficando um efeito bem legal de tecido mesmo. É uma dica bem fácil, tá? Vocês aprendem rápido isso daí, mas é muito importante a hora que você vai desenhar, é importante você fazer um babado na roupa para dar aquela impressão de tecido mesmo no desenho. Agora eu estou colocando o cinto para deixar bem legal o modelo. E agora aqui eu vou desenhar uma camisa, uma camisa normal feminina. Essa não tem nada assim de especial, é só para vocês verem mesmo como é que faz os traços. Então eu fiz uma gola que eu não gostei muito, eu achei que ficou um pouco grande. Mas é mais ou menos isso aí. Aqui eu vou fazer o ombro, aí deixar ela mais acinturada. E agora eu vou fazer as mangas. Tem nada demais, tá? É facinho, é só para vocês conseguirem ver, assim, como é que é os traços mesmo. Aqui eu vou colocar os botões da camisa. Agora eu vou desenhar o terceiro modelo da roupa, que é um vestido, tá? Então aqui eu vou mostrar como é que você representa no papel um franzido. Quando você quer fazer uma roupa que ela tem um franzidinho, como é que você vai representar nos traços. Aí aqui na cintura eu coloquei uma faixa, você pode colocar uma faixa, um cinto, um recorte. E aí, ó, eu vou puxando as linhas assim, dessa forma. Uma menor, uma maior, vou puxando para baixo, para cima e agora para baixo. Olha lá, agora eu estou fazendo o mesmo godê que eu ensinei na saia. Da mesma maneira que eu fiz na saia. E agora o franzidinho. Aí vai dar aquela impressão de que é um tecido mesmo, né? O desenho vai ficar bem legal. Agora aqui eu só estou complementando. E é dessa maneira que fica. Agora eu vou pintar o desenho, né? Para vocês verem como é que vai ficar. Então eu vou adiantar o vídeo para não demorar muito. E daqui a pouco eu volto. E daqui a pouco eu vou adiantar o vídeo para o vídeo para o vídeo para o vídeo para o vídeo. E daqui a pouco eu vou adiantar o vídeo para o vídeo para o vídeo. E aí gente, eu ainda estou finalizando as peças de roupa, ainda estou pintando elas. Eu não vou deixar a pintura até o final, porque vocês já sabem, né? Como é que é. Então no finalzinho, a hora que estiver acabando aí, eu já vou colocar uma foto do desenho finalizado. Eu queria falar uma coisa para vocês. Eu vou deixar no blog, tanto as peças sem pintar, como elas já pintadas para você pegar e usar como base. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo, aí embaixo, o link do blog. Você entra, pode pegar a foto e imprimir para você treinar na tua casa, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like se você gostou, que vai estar aí favoritando o vídeo. ajudar a divulgar o canal, beleza? E é isso. Nossa aula de hoje fica por aí. E até a próxima!